Eu entrei aqui na UNITAL em 2009. Há 10 anos atrás, eu diria que eu não saberia dizer nada do que eu digo hoje, porque hoje eu aprendi muito, tenho muito conhecimento pelos anos que eu estou de planeamento e otimização. Foram formações internas, experiência a ter o contato com o trabalho, contato com os colegas, troca de experiência. A responsabilidade, por exemplo, digo Viana Toda, e está na minha mão para controlar, ver os sites, ver em que toda aquela população que é residente naquela zona sentir-se, que consigo usar o meu telefone, consigo falar, consigo receber chamada, consigo, por exemplo, entrar na internet, falar, trocar mensagens, vídeos, é muita responsabilidade. Hoje eu adquiri muito, muito conhecimento e o conhecimento não tem pressa.